Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, já bateu aquela xepa, tá zero bala, pronto pra encarar aí a tarde, ainda não, tá almoçando? E bom, o importante é que você está aqui comigo no RCN Sports, direto de Três Lagoas, pra esse mundão que Deus deu aí na internet, certo? Vamos falar do Palmeiras, que foi derrotado pelo América Mineiro, fora de casa, e foi de virada. Eu tento ajudar o Palmeiras, torço aí pro meu amigo Gibas, também tem o pai da Carol também, que é palmeirense, e uma turma bacana, mas aí o Verdão vai lá, ó, e tropeçou. O Palmeiras foi até o Estádio Independência na noite de quarta-feira, pela vigésima quarta rodada, e perdeu por 2x1 para o América. O América Mineiro, que lhe fez perder uma posição na classificação do Campeonato Brasileiro. Essa derrota, o Verdão caiu pra terceira posição com os mesmos 39 pontos do Flamengo, que assumiu a vice-liderança, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Já o Coelho avançou a décima posição com a vitória com 30 pontos. O Palmeiras chegou a abrir o placar, ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, com o Rony, mas após o intervalo, o Coelho melhorou e virou. Porém, antes de empatar, o Coelho chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti, Felipe Azevedo, aos 15 minutos, e também aos 27 minutos, o Coelho conseguiu, enfim, abrir o placar. E com o Patrick, com um belo chute cruzado e a vitória da equipe mineira, veio graças à cobrança de pênalti perfeita de Ademir, aos 47 minutos. Agora, com essa derrota, o meu amigo português, Abel Ferreira, olha, não ficou muito feliz não, hein? O treinador descreveu que a equipe de árbitros é amadora e apontou os erros cometidos foram fundamentais para o resultado. Além disso, relembrou de outras falhas do árbitro Leandro Pedro, né, contra o Verdão e afirmou que gostaria que ele nunca mais apitasse um jogo do time. Ó, abre aspas, temos treinador profissional, temos jogadores profissionais que vivem do futebol, mas temos técnicos amadores. Fecha aspas, Abel Ferreira. Confira a coletiva. Só conheço uma forma de melhorar e treinar, temos muito espaço para melhorar e treinar, todos, treinadores, jogadores, mais jovens, mais velhos, temos todos muito espaço para melhorar e treinar e temos que o fazer, devemos-lo fazer, jogamos, na minha opinião, com uma boa equipa, uma equipa que vinha de uma fase boa de resultados, uma equipa que gosta de ter bola, uma equipa que fez aquilo que nós devíamos fazer nós com bola, fazer o que o Ademir fez, ter a bola, fazer um contra um, assumir, e nós não tivemos a capacidade com bola em pôr o nosso jogo, em pôr a nossa qualidade, porque temos qualidade, não fomos capazes de o fazer, mas volto aqui a referir outra vez, infelizmente o VAR conseguiu ver o penalti com este árbitro, que já é a terceira vez que nos apita, e não tenho nada contra ele, mas desejo que ele não apite mais o Palmeiras, é o meu desejo, contra o São Paulo não viu um penalti claro sobre o Luiz Adriano, nem o VAR viu, e hoje um vermelho direto, que tinha que ser vermelho no homem que fez falta sobre o Rony, e ele não viu, e tudo isso condiciona o resultado. Temos que melhorar sim, o treinador tem que melhorar sim, os nossos jogadores têm que melhorar sim, mas há fatores que, como disse, que influenciam muito aquilo que é o resultado final, e como nós, há muita coisa em jogo, há dinheiro em jogo, há prestígio em jogo, há muito trabalho em jogo, e não podemos ter arbitragem amadora quando somos todos profissionais, os jogadores são profissionais, os jogadores são profissionais, e temos uma arbitragem amadora, ou seja, a arbitragem deve, é um conselho que eu dou, deve viver único e exclusivamente do futebol, porque não faz sentido a este nível termos árbitros amadores. É, meus amigos, e a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou aí os grandes, os treinadores, ó, tudo mordido. Isso porque o Flamengo empatou 1x1 com o Bragantino lá no estádio, na Bibi Sheide, em Bragança Paulista, e perdeu a oportunidade de diminuir a distância para o líder Atlético Mineiro, que também na quarta-feira empatou com a Chapecoense por 2x2 com a igualdade. O Massa Bruta, o time do Red Bull Bragantino, né, terminou aí com 11 pontos, na verdade, o Bragantino foi no Flamengo. O Rubro Negro terminou a 24ª rodada com 39 pontos, permanecendo a 11 pontos do Galo. Já a equipe de Bragança Paulista ficou com 35. Em um primeiro tempo de poucas oportunidades de lado a lado, o Flamengo foi mais eficiente e abriu o placar aos 38 minutos, quando o Vitinho recuperou a bola e tocou em profundidade. Para Pedro, que bateu cruzado para superar o goleiro Cleito. Porém, aos 13 minutos da etapa final, Arthur marcou um belo gol de entrada na área para dar números finais ao marcador. Está aí na sua tela os melhores momentos aí de... Olha que golaço, hein, rapaz? Que chute, hein? Mandou um cruzado ali, ó. É louco, papai. Ninguém pega, não, filho. Aí é caixão e vela preta. Bom, com isso, meu diretor, volta para cá, porque o Renato Gaúcho, rapaz, ficou, ó... Porque ele tem quatro jogadores que estão lá, que saiu do Flamengo e vão servir a seleção brasileira e joga hoje contra a Venezuela. E sobrou para todo mundo. Confira a coletiva aí com o Renato Gaúcho. É um problema que a gente vem comentando nos últimos dias, né? É lógico que a gente tem um grupo bom. Justamente nós montamos esse grupo para disputarmos as três competições. O que a gente peca bastante nesses jogos é a falta de entrosamento. Então, vejo muita gente falando, comentando, que o Internacional, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, foram prejudicados também. A pergunta que eu faço para essas pessoas é a seguinte, prejudicados no quê em relação ao Flamengo? Se o Flamengo tem um jogador convocado, tudo bem. O Flamengo tem quatro jogadores convocados. Então, não vem me falar que Internacional, o Atlético, o Palmeiras, também estão sofrendo. Estão sofrendo por falta de um jogador. O Flamengo está sofrendo por falta de quatro jogadores. Então, não estou aqui para ir contra uma CBF, para ir a favor do Flamengo, até porque a favor do Flamengo eu vou sempre. Agora, é as datas FIFA. Tinha sido combinado. Então, tem gente lá na CBF que está falando, falando e não está cumprindo. E quem é o prejudicado é o Flamengo. Por ter quatro jogadores na seleção, então, na próxima vez, o convoco é apenas um jogador. Aí fica igual para todo mundo. Para todo mundo. Então, hoje a gente viu aqui um Bragantino valente contra o Flamengo. E o Flamengo também foi valente. Foi um jogo pegado, difícil. Falta de entrosamento. Falta, muitas vezes, de um jogador da posição. É lógico que nós queremos a vitória. Mas é sempre difícil jogar aqui. Então, um ponto. Nós queremos os três. Não deu um ponto. Agora, falar que essas outras equipes também foram prejudicadas, aí é demais. É demais para eu que vivo no futebol. Agora, eu vou te falar, hein? Presta bem atenção. Era a oportunidade do Flamengo. No Flamengo e Palmeiras, o Flamengo foi o menos pior, porque o empate ainda conseguiu colocar ele aí na vice-liderança. Mas o Palmeiras tinha a oportunidade imensa de diminuir aí a distância para o Galo. Tropeçaram. Todo mundo tropeçou. Atlético, o Mineiro tropeçou. Palmeiras e o Flamengo, que dos três aí, né? Menos pior, conseguiu o empate. E com isso, está na segunda posição. E por falar em Flamengo, já tem torcedor do Rubro Negro pedindo a cabeça do Renato Gaúcho, hein? Caramba! O Renato Gaúcho está na final da Libertadores, está brigando na ponta do Campeonato Brasileiro. E tem torcedor que não está gostando nada do trabalho do Renato Gaúcho. E por falar aí, na 24ª rodada, o líder Atlético Mineiro arrancou o empate 2x2 com a Chapecoense na quarta-feira. E o Fluminense teve uma noite triste e perdeu por 2x0 para o Fortaleza, dentro do Maracanã, diante da sua torcida. E por falar em tricolor das Laranjeiras, mas vamos falar do tricolor paulista, joga hoje às 5h30 da tarde, horário de Brasília, contra o Santos. Esse jogo o diretor vai assistir e vai mandar mensagem chorando demais. Por falar em 24ª rodada, vamos ver então aí como ficou aí a tabela. O Atlético Mineiro, 50 pontos. O Flamengo em segundo, 39. Mesmo ponto do Palmeiras, que está em terceiro. E fechando aí o G4, o Fortaleza com 39. O Corinthians é o quinto, 37. O Bragantino, 35. O Atlético Paranaense, 33. Internacional, 33. Fluminense, 32. E o América está em décimo com 30 pontos. Virou a página, em décimo primeiro, o Atlético Goianiense, Cuiabá, Ceará. Aí vem São Paulo, Juventude, Santos. E na zona da degola, lá na zona de rebaixamento, Grêmio com 23. Bahia também 23. Esporte Recife também 23. E na lanterna, o Chapecoense com 12 pontos. E a gente fica agora aguardando o último jogo dessa 24ª rodada, que acontece agora à tarde. Santos e São Paulo. O clássico sanção. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ivanilson da Silva Borges, lá da Vila Piloto 2. Sempre batendo aqui um ponto, junto conosco no RCN Esportes. E meu amigo também, Rafael Oliveira. Ô, Rafael, presta bem atenção, hein? Você que gosta de correr, dia 24 vai ter corrida aqui em Três Lagoas. Eu vou contar sobre essa corrida no próximo bloco. Rápido intervalo, volto já. Rápido intervalo, volto já.